Há um ano, começamos a aprender como é importante procurar a alegria em todos os momentos. Começamos a entender que a felicidade é sempre possível. Que sempre existe um motivo pra gente se sentir bem. E o jogo do contente faz parte das nossas vidas todos os dias. Há um ano, estamos aqui descobrindo o lado bom da vida juntos. Obrigado.